Oi gente, Rodrigo, Cacau, Claudinha, Lu, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores, vocês sabem que eu amo essas pessoas, a Claudinha é nova aqui no canal, mas eu amo ela também, tá? E são pré-requisitos para estar sentado comigo no sofá durante meses, são só pessoas que são do meu coração, e a gente vai ver uma série também que é do meu coração, vai ser o mesmo rolê de Lost, eu já vi a série, elas não sabem nada sobre a série, elas não viram, vai ser novidade para elas, e assim, não sou especialista em Dark como eu sou de Lost, tá? Então eu peço a ajuda de vocês também nos comentários, comente aí o que vocês quiserem, o que a gente perder, tá bom? Fiquem à vontade como sempre, e eu respondo tudo, leio tudo. E não se esqueça, se você já quiser ver episódios aí da frente, Patreon, Fora do Brasil, apoia-se no Brasil, os links estão aí na descrição e no comentário fixado. Vamos lá? Bora lá. Então, não vou falar nada, vamos simplesmente assistir a série chamada Dark, e o primeiro episódio se chama Segredos. E não foi de propósito que Dark a gente vê assim, a gente nem sabia qual era a série. Nem sabíamos, exatamente, eu revelei na hora qual é a série que a gente ia ver, e a gente tá de preto. Ah, e um detalhe, a gente vai assistir no áudio original, em alemão, porém, vocês vão estar vendo o áudio em inglês, tá? Porque vai ficar muito mais fácil pra não ter que fazer as legendas dessas partes em alemão. Mas a gente tá vendo em alemão, vocês vão ver em inglês, tá bom? Olha, interessante, eu nunca vi uma série em alemão. Também. Ah, também não. O amanhã, não é consecutivo. Eles estão conectados em um círculo nunca terminando. Tudo está conectado. Caramba, entendi por que todo mundo me falava pra assistir isso. Por quê? Exatamente por causa disso. Tudo está conectado, passado, presente e futuro não é, Liliana. Ah, e as pessoas, né? Já gostei. Ai, gente. Respira, Cacau. Tá igual um menino. No seco, velho. Ele ia falar isso. Não dou conta, não. Credo, gente. Continua. Mãã? Oh, meu Deus. Já começamos bem, né? Eu te amo. Você é linda. É doído, hein? Mas eu não ia na reunião, coisa nenhuma. Eu ainda vejo ele. Eu acho que ele está me dizendo algo. O que você acha que isso pode ser? O que eu acho que isso pode ser? Por que ele se enganou? E por que ele não deixou uma palavra? Você sabe, eu acho que a escola just sucks. Eu acho que o grande Jardim foi para a escola, se você gostou ou não. Ah, Ulrich, o que você fez? 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 Se o que o filho se descipes de 10 segundos, eu não planejo de comer. O que eu vou? Tudo bem, Houdini. Um mais um tricô, depois de ir à escola. Good. So everyone does as they please. Ok. There and here. Wow. How'd you do that? See dad, the question isn't how. The question is when. You don't give a shit about this. Why aren't any of you doing anything? Where's my son? Where's Eric? Mr. Obendorf, we're all doing our best but it would be easier if the two of you would calm down. Doing your job, my ass! Bish. What's that supposed to mean? Eric might have left home of his own accord, but when he ran away before, he'd always come back after two days. He'd never stay away that long. I promise we'll find your son. Now go home. Francesca? Magnus? Shouldn't you be inside with the geeks? Should the son of the principal be smoking a joint at school? Especially such shit weed. Especially such shit weed. I'm sorry, huh? Mm-hmm. I'm sorry. You all know that Eric has been missing for almost two weeks now. And I wanted all of you to know that if you need to talk to someone about this or if you have questions or concerns or if you please come to us, talk to us. There can be no secrets when it comes to this matter. Is that your husband's husband? I think that's it, right? I think that's it, right? Yes. Nothing like that ever happens here. You know that's not true. Listen, this has nothing to do with what happened to my brother. Nothing. You ever find yourself wondering where you took the wrong turn in life? And your life ended up becoming the exact opposite of what you always wanted it to be? You know that his brother is serving the same thing? I think that's it. He's the lover, right? Yes. He's the lover of the son of his sister, right? Yes. He's the lover of the son of his wife. Will you make it? I think that's it. Eu fiz assim, mas eu nem lembro também. Já estive aí. Pesado. Você sabe o que eu estava me perguntando por dias? Se o blackest polo de todos está parkedo em Francisca Doppler's ass. Se Eric não fugiu, alguém poderia ter usado ele em algum lugar. E os cães ainda estão fechados com todo o seu tempo. Então? Então, eu entendi e... BAM! Eu encontrei isso na terra. Mads lovede isso. Você conhece todo o negócio com aquele filho morto, Eric? É como o seu irmão, naquela época. Tudo é como o que foi, 33 anos atrás. E aí tu tá aparecendo, hein? Ele não tem passado, presente e futuro, né? Pois é, e o negócio de sumir igual o seu irmão e tal. Vai acontecer de novo. Isso daí é ele no futuro. Isso aí tá com cara de anos 90, hein? Tem 80, 90, aquela, né? Cabelo ali. Eita, bicho! As mix pode ter sido antes também, né? Que a gente... Não, não. Depois. E esse quartinho, gente? Eita, ele tá preso, tipo, num quarto. Pra doido, tipo, isso. Parece que ela é uma cadeira de tortura, né? Igual no loja, ficava assistindo aquela tela. Que cara. Nós vamos para as caixas hoje. Mas por que as caixas? Francisca. Magnus. Vamos para as caixas hoje e pôr-se em casa. Sim, cara. Vamos lá. Só que tem alguma coisa, né? A menina gosta dele ainda. Ele também. Coisa mal resolvida ali, né? É. Eita. Pronto, já vai CSI agora. Já entra outra série aqui mesmo. Os filhos são amigos ali. Você viu nem na foto. É. Ah. 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 Yes. Right there. It's totally knotted up. Hmm. 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 I'm sorry about Michael. How are you doing? How's Jonas? We're both good. It's Hannah. The power's out again. You know, if you want us out of the house, we just say so. You're sick. You're sick. Hannah. What a nice surprise. Hey. Haven't seen you for ages. How are you? Okay. Good. Where's Bartosz and the others? Late as usual. About Bartosz. I thought you... You don't need to explain it all. Ah. Just what happened last summer. I... It's really okay. What is it? I just had a deja vu. The light. The forest. It's as if it's all happened before. A glitch in the matrix. If the world's a simulation, then a deja vu is a glitch in the matrix. Hi, Jonas. Ultimate fist bump? No way. Relax, guys. I'm not a baby anymore. What's this idiot doing here? Ow! Only I can do that. Ow! Ah! Coitados. This is courage, right, guys? I don't know. Not me. Not me. I don't know. 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 What kind of measures? You heard her say that what went on here with Eric isn't clear. She's right. Until we know we can't rule anything out, and that includes the possibility that Eric didn't... Shut up. He just ran away. But it could be that he's trapped. You know, locked up somewhere and he... Ah, that's wrong. Don't look at it, right? Yeah, it's fine. So what if Eric's not alive? What if he's lying dead somewhere and nobody finds his body? That would just be the worst. Even if you're dead, you'd want to be found at least. This is about a missing child who just ran away from town. You heard Charlotte say that herself. Maybe you should worry about your own personal problems. It's going to happen again. Okay. Yes. What are you doing here? Is it already too late? Eita ansiedades danada. Come on. Come on. Eita. E eles estão na escola? Estão na escola. Um lugar aberto ali, um bom lugar, né? Que ideia, gente. No lugar onde eu estava escondido para fumar. Bequinho do fumo, esse aí. E com todo mundo lá, não, gente? Com a mulher dele lá, né? Então. Pois é. Não vai ler em voz alta, não. Mas eu vou ter você para R$200,00. O meu pai tem muita dinheiro. Cut a bolsa. Loss. Jackpot! O que é isso? Alguém? Alguém, alguém está lá? Sim, alguém está lá? Oh, shit. O que está acontecendo? Alguém? Move! Move! Come on! Ave Maria. Isso aí tem ligação com a carta, né? Que tinha que ser esse horário. Tem alguma coisa aí? Ela abriu antes, né? Eita. Será que o cara que se enfocou, ele soube o que estava rolando e não aguentou? Fez a carta e se matou? Ele sabia que nessa hora aí, decidia, ia acontecer alguma coisa, ia sair a farmacinha do Loss, ou sei lá o que, que fez da hora ali. Não, gente. Oh! Ah, é o pai. Não é? Mas... O pai não morreu? Enforcado, minha gente. Existe passado, presente e futuro. Está tudo conectado. Várias realidades acontecem ao mesmo tempo e nessa ele está vivo agora. Será que é isso? Pergunta que eu faria. Pergunta que eu faria. E o pequeno já era. Onde está o Mikkel? Ele não está com você? Ele estava com você! Mikkel! Mikkel! Eita! É muito tarde. É muito tarde para cháver. Ah, então o que aconteceu de novo era do menino, né? Desse Mikkel. É mesmo, ele sumiu, né? É. Eita, não adianta não, homem, agora. E ela não vai contar para a gente o que tinha escrito, sacanagem. Algo de muito ruim. Eu mais queria saber, ela guardou. Eita, menino Jairo. Eita, menino Jairo. Mikkel! 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 Eita! Dê umu! Você quer dizer algo? Uh-huh. Ah, Charlotte, I, uh... Come here. I have to tell you. I have to go. Ok. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. I have to tell you what it is. Pete, a child's body has been found. Is it for? No, I think it's his son. Is it for him? He didn't have that suit. It wasn't that suit. He was with the skeleton suit. It was a suit. He didn't have it for him? Is it not your child? No, it's for him, right? He's just a rodízio. I put one in front and catch another. This is the last couple of days. Não é ele não Capaz de não ser nenhum nem outro Pode ser, não é Será que é o irmão dele Que sumiu quando ele Há muitos anos? Olha Pode ser Ele é composto É, não é horrível não Nossa, é outra criança Mas não deve ser o irmão dele também não Não está de composto não Só os olhos que estão É E quem é minha gente? Nossa, essa televisão Com aquelas coisinhas Eita, cara É mesmo Ah, não Esse cara tem um machucado no dedo O indicador Ah, não É, então é o rodízio mesmo Caraca Aquela marca preta no olho do corpo ali Aqueles negócios que fechou Ah, é verdade E sabe o que? Parece que tinha sinal de queimadura, né? Pois é, esse negócio de metal, né? Fica ali provavelmente por anos Se for o irmão dele desaparecido há muitos anos Aí apareceu agora Aí pegaram o ruivo Há 14 dias, né? É, 14 dias Que aí provavelmente vai aparecer daqui a muitos anos Quando esse menininho que sumiu agora Criança já estiver mais velho Estiver na salinha vendo o negócio Aí é que tá Porque olha só O menino que foi encontrado Ele era pra estar mais velho E ele não estava Peraí, o morto? É É, se for o irmão O irmão do menino Se for o irmão do cara Era Não, mas ele sumiu quando era criança também, né? Pois é Então, mas aí morreu Não continua envelhecendo Morreu ali, né? Morreu, mas... Como assim? Não tá decomposto, tá? É Mas não tem passado, presente e futuro Tá tudo acontecendo em realidade Caraca, muito doido Então, olha só Tem várias telinhas acontecendo ao mesmo tempo Aqui é a realidade que tá passando normal, entre aspas Só que ao mesmo tempo tá acontecendo aquela realidade Aquela é aquela Pra gente, aquela ali é o passado dessa Só que não necessariamente Aquela ali pode ser o presente ou o futuro também Caraca Caraca Não Não sei se perguntar alguma coisa Pode perguntar Eu consegui entender o lance Mas aí Então o menininho que morreu Era um menininho Quando ele morreu Então ele ficou ali Meio congelado Todo mundo Numa outra realidade Envelheceu, né? Passou a vida e tal E aí o ruivo que sumiu Ele agora vai fazer o seu experimento Então meio que ele não vai envelhecer Quando acontecer alguma coisa com ele Que ninguém sabe o que Aí vão fazer o experimento com o menininho Que com o Mikkel É Que também é outro Que também ninguém sabe o que vai rolar Caraca E aí esse do passado Meio que foi Pro tempo ali Onde eles estão vivendo agora Que na verdade não é o passado É o presente É o presente Porque ele estava com Com a fita cassete lá rodando Exatamente Que já É, a fita estava funcionando Estava funcionando Enquanto o ruivo estava assistindo o negócio Talvez a mesma música até Provavelmente Ao mesmo tempo E o passado, presente e esse encontro E o pequeno Mikkel Deve estar naquele quarto Cheio de ursinho Ouvindo a mesma música Que estava rolando no Walkman E outra realidade Gente Meu Deus Que confusão Será que é isso? A gente está criando mil teorias O negócio vai ser completamente Nada a ver E aquele tema daquele túnel, gente Tem alguma coisa Tem ali naquele túnel É Eu acho que tem a ver com a usina também Alguma coisa É, ficou parado Olhando aquele lugar É O negócio da fumaça, né Saindo É Legal, legal Legal, legal Eu quando vi esse primeiro episódio aí Nem cheguei perto de fazer teoria nenhuma disso aí Mas Muito bem Muito bom Muito bom Não pode nem falar assim Está morno? Está frio? Não Posso dar zero spoiler Aliás, bem lembrado É Já sabem, né Passem longe de qualquer coisa na internet Tranquilo Dark Sim Passem longe Porque realmente é uma série que sim Se pegar spoiler aí Velho, estraga Estraga tudo Estraga Estraga É Só finalizando aqui com Só organizar as pessoas, né Então A Hannah É mãe do Jonas Pera É a viúva É O cara que se enfocou Isso O pai do Jonas se matou Aí deixou a Hannah e o Jonas É A Hannah está pegando o Urit Que é o marido da Da diretora da escola O marido da Caterine Cujos filhos são O Miguel O que sumiu O menininho da franja aqui assim Que está fumando É, que está fumando E a menina O Magnus Isso E a E a Marta Que é a crush do Do Jonas Do Jonas É, vocês têm pegado tudo então Já Que está namorando o filho O filho da Da menina do hotel Exato Da dona do hotel E a Francisca 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 É filha Da policial Isso De cabelo curto Isso Todo mundo amigo É, legal Legal Ixi Está susto então, né galera Se pegaram isso tudo aqui Já estão fazendo essas teorias Vai dar bom nessa série Vai dar bom Beleza? Beleza Então é isso Deixa aí seu comentário Se no primeiro episódio Você também fez todas essas teorias E é isso Se a gente perdeu alguma coisa Algum detalhe Pode falar aí Se for botar spoiler, galera Só uma vida de spoiler Bota spoiler Pula várias linhas E escreve lá Beleza? Até a próxima Obrigado E aí E aí E aí